Pô, que merda Achei uma grana Mais uma grana Ah, estourei Acabou, trabalhar nunca mais Ih, mano, estou ganhando na loto aqui Sai quebrando tudo Olha ali Finalmente chegamos na saída Uhul, liberdade Vamos dar o fora daqui Nunca mais quero ver outra bruto Mano, eu não curei Eu só salvei Mano, eu não curei Ai, graças a Deus dá pra voltar Nossa Senhora Ia dar bosta pra caralho Não, o problema não era curar, curar O problema era O suco que eu tinha que recuperar Calma Com licença que eu sou o protagonista Você pode sair do meu Obrigado Mano, dá pra farmar infinito Dinheiro aqui, hein Castelo Da Sweetheart Que porra é suco? É tipo a mana É o que você usa pra fazer as skills Parem aí, prisioneiros Vocês pensaram mesmo que poderiam escapar tão facilmente? Repara a masmorra que vocês quatro vão Cadê? Hum, aqui embaixo Droga, o que a gente faz agora? Pensa, Hiro Pensa Vamos lá Como a gente sai dessa? Hum Já sei Pelo contrário, Sr. Cavaleiro Acho que você nos confundiu com outras pessoas Não seja tão rápido em julgar Nós somos Brotopeiras, sem dúvidas Meu Deus Meus olhos devem ter me enganado Me desculpem, irmãos É um pouco difícil enxergar com esse capacete Mano Esse bicho foi uma maconha Cara Não posso só dar um cacete na Sweetheart, não? Tá, pelo menos eles não pegam agro em mim Uma saída aqui Ali é de onde eu vim Outra saída aqui Vamos descer aqui Mano, não sei pra onde ir, muita opção, velho Vamos tapiada? Ué Escamado Escamado Escamado, velho Oi aí, Kouamaya Mano, onde eu tô indo? Eu só tô indo, velho Cara, que lugar grande Que porra é essa? Essa coroa aqui Ué, tá voando a coroa Essas pinturas Elas despertam algo dentro de mim Espero que não seja permanente Cara, que porra é essa? Opa Como é que pega? Por que que não pega? Sai, fora Mano Eu quero pegar o... Oh, yes 11 teclas restantes Eu já devo ter perdido umas 49, né mano? Tá Deixa eu subir aqui É Beleza Alguém sabe se pra colocar um mano em português tem que instalar outra coisa? Você tem que baixar a tradução, você parar de colocar na pasta, mano Ah não, foda-se Cara, onde eu... O que exatamente eu tenho que fazer? Cara, é mó fila da porra Mano, eu vou furar a fila Vou furar a fila Se foda Bom Certo Mal Hã? As cores? Tenho uma pergunta pra você Você acha que fantasma deve ser considerado um gás? Eu acho Minha nossa, não há tempo para permitir a entrada desses convidados indesejáveis Isso só mostra que nunca devemos subestimar a popularidade da nossa querida sweetheart Vocês aí, serviçais de cara feias O próximo evento principal tem um código de vestimenta restrito É de maior importância que nossa audiência se vista de acordo com a sweetheart Aqui está uma tabela que até uma não brotopeira pode entender Ah, eu tenho que me vestir de rosa É isso Peçam gentilmente para os convidados indesejados Para seguirem e tragam-os até mim Vocês podem fazer algo tão simples, não podem? Onde eu vou arrumar uma roupa rosa? Como é que eu saio daqui, ô desgraça? Não, 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 não Ele não pode me seguir Só pode me seguir gente rosa, né? Aqui, ó Você é rosa Sim O que vocês estão fazendo? Aquela Pronto, apenas um convidado estimado Ué Ah, pera Eu tenho que expulsar Calma Tô nervoso Porra, eu tenho que mudar para o menino Beleza, ó Você é o desgraça Sou gato Tá Rosa, rosa, rosa Isso é verde? Sei lá, mano Não consigo nem identificar as cores É amarelo Frente Beleza, você também Tô tão feliz Finalmente consegui entrar numa live ao vivo Porque sempre que eu via o Insta fazia 8 horas Mano, foda, hein? Isso porque eu nem tenho o costume de avisar no Insta Avisei hoje por acaso Mano, tem... Eu vou demorar muito fazendo isso Pelo amor de Deus, cara Emissão de corno, velho O seu Mano, mas pra onde que eu vou levar eles? Eu entendi que é pra eu fazer eles seguirem, mas eu não... Vai logo, cala a boca Ah, beleza Chega, porra Olha quanto bicho Colorido Pro cara, se não me engano Pra aquele lá em cima? Mais um E mais outro ali Tá, beleza Blá, 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 blá Foda-se E dá a volta Mano, como é que eu vou chegar naquele cara ali? Mano, olha o tamanho da fila atrás de mim, velho Beleza Beleza Como é que eu vou falar? Aqui Beleza Acho que foi, né? Tá Blá, 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 blá Rosa, rosa, rosa E aí, seu desgraçado Ué, mas onde que... Ah, é com esse aqui? Ô, filha da puta Quantas brotopiras faltam? Dois convidados que estão vestidos inapropriadamente? Ué? Esse aqui conta, esse filha da puta? Beleza E aí tem o que tá descendo, né? Beleza Vai embora, vai Fala de reclamar Tá, agora eu acho que foi E aí, velho do caralho Esplêndido Eu sabia que você levava jeito Agora podemos finalmente nos livrar desses convidados não rosados Guardas Escoltem essas brotopeiras até as matmorras Porra, eu sou mó arrombado, mano Caralho Não tem um momento que eu não sou um filha da puta nesse jogo E eu nunca posso decidir Eu só sou filha da puta mesmo Tá, e agora? Tá resolvido Beleza, mas E agora? E agora? Com o frade Tem entrada aqui em cima alguma coisa? Não Pra cá também não Ué, era só à toa isso a missão? Cara, eu fiz isso à toa? Oh, f**k Uh Vou cagar no trono Vai lá aqui Ah, é uma boneca F**k Ei, quero uma pipoca Tá louco? Ah, são várias pequenas missões? Tá, entendi Tá bom Já cansei do Tá bom Ok Tá, hum, nada Opa Outra pérola O filme foi um AD? Não, foi um Não sei Mano, não sei Tipo Não sei o que te responder Isso Alô Que porra é essa? Ok Uou Por que que ele me bateu? Caralho Porque ele é mago E não é burro Ah, mano Pera Aqui eu desço Pra mais Ah, meu Deus do céu Cara, esse mapa é ino... Oh, f**k Esse mapa é enorme, mano Eu não sei Ué? Como? Estou acima Desses fracos e inexperientes Haroldos e Marchas Eu sou o Sir Maximus E com a minha linhagem Impressionante Eu serei vitorioso E trarei honra A minha família Mano, é o seguinte Sir Maximus Você vai tomar um pau Seu filha da p**a Tá maluco? Você tá louco? Toma Ah Porque eu nunca acerto Nada, cara Não Eu Eu não posso olhar agora Meu filho precisa de mim Vai tomar um pau Ai Puta que pariu A menina bateu a boneca Na minha cara Deixar a obra Deixar a obra doidona Ah, eu vou cozinhar Pô, Mori Só por... Sei lá Opa A Albert tá começando A Albert tá começando A ficar doidona Hein Ô, ô, ô A Albert tá começando A ficar doidona Deixa ela doidona Nossa Bate forte Ai, 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 ai Que isso Por que que ela não ficou doidona? Nossa Tem que parar de andar com o Brasil Tão ficando doidão Mano, o Brasil não é maconheiro É Encontrei seis gatos embaixo do meu sofá Quer um? Não O amor é o único com três Ah Esse bicho com uma faca aqui na boca Mano, eu não acredito Nossa Ah, pera Ah, carambolas Olha o tamanho dessa multidão Não vamos conseguir passar nunca dessa forma Tá Eu preciso fazer outro negócio Pra tirar os rosas daqui Mas como é que faz? Ai, velho Você é um filho da puta Filho da puta Ah, você é um filho da puta Filho da puta Ah, o Kel tá errando Por causa do tapa-olho Moleque burro do caralho, velho Caralho, moleque burro Tá, como é que eu uso as skills Que vocês tinham falado Ah, garoto Estourei, estourei Tá, mas eu não faço a mínima ideia de onde é, velho Aqui não tem saída Tenho que descer aqui Eita porra Olha o putão Putão É casamento, é casamento Eu que vou casar? Gente Posso casar? Não, 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 não Isso não servirá Você no centro esquerdo Você chama isso de cantar? O flamingo de plástico do meu primo canta melhor que você Caralho E não pensem que eu não posso ver vocês aí no fundo dormindo durante o refrão Se acompanham Se não Ai, merdi a língua As surterras jogaram vocês na masmorra Ai Hã? Essas brotopeiras parecem estar com problemas Pergunto se tem alguma forma de ajudá-las Ei, galera Vocês precisam da mãozinha? São os profissionais em ajudar aqui Oh, graças aos deuses Os profissionais chegaram Nós precisamos terminar o refrão Antes do evento principal da Sweetheart Mas não temos tempo suficiente Sabe Nós brotopeiras ficamos muito sonolentas Escutando música Então Você pode imaginar O couro fica se botando pra dormir Ai, ai Temo que teremos que recorrer a métodos alternativos Para mantê-los acordados Entendi Não tema, companheira brotopeira Eu saquei Exatamente O que você está tentando dizer Nossa, droga Você entendeu? Graças a Deus Nós estamos salvos Eu já deveria ter esperado isso de profissionais Eu vou cuidar disso, bom senhor Pode confiar em mim Mano, eu não faço ideia do que ele quer que eu faço O que eu deveria fazer? Eita, porra Acho que eu não devia ter comido bolo Meu Deus Tudo bem? Tudo Ah, tá Dá uns 4 mil grados de energético Então, né Oi, hi Mano Caralho, os instrumentos estão tudo errados, mano Relancia Refrido e pêssego Vou tocar essa desgraça aqui, ó 30 ovos Ué Como é que eu deixo essas desgramas acordadas? Você teria coragem de confiar no Kel? Porra, minha vida Máquina de música Tá Apenas passe pra mim Ah, tá Ah, tá Ué, mas eu achei que eu já tava com o Kel Tô buscando Pera, mas Aqui, será? Não Ué Senhor Estou pronto Obrigado, profissional gracioso Estamos lhe devendo essa Ah, tá Eu não Porra Sou muito burro, velho Eu achei que eu ia ter que fazer Taca tomate Se dormir, vai tomar tomate Aqui, ó Toma 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 Ele aceitou Ah, foi embora Bate no teu avô Avô Ah, já estou notando uma evolução Mas eu acho que podemos fazer melhor Ah Vamos, vamos Vai tomar tomatada Se quiser graça, vai tomar tomatada Toma 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 Ai, é difícil controlar Toma 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 Ai Toma Ai Toma 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 Ah, mano É muito difícil Opa Só mais uma sessão Puta, vamos Vai, foda-se E aí, Pástico Mano, é difícil controlar Dá pra controlar na seta? Oh Agora vai, chat Aqui, ó Agora vai Agora vai Agora vai Na setinha o pai da aula Na setinha o pai da aula Aqui, ó Aqui, ó Não tem mais erros Não erro Não erro Só uma máquina Só uma máquina Não erro mais Nunca errei Lenda viva Berro, grito, tiro É sobre isso O cara O cara tá querendo demais Também, né, velho Os bichos tão dormindo Isso é só Sidequest Cara Assim, eu achei que eu tava Algum de vocês quer dançar comigo? Vai, dança aí Vai Arregaça, Kel Arregaça Faz tudo, cara Caralho, Kel Faz tudo, mano Obrigado, Kel Sem você Eu não sei o que seria Dessa stream Isso foi tão divertido Ah, o que é esse sentimento? Meu coração está batendo tão forte Obrigado Ih, a topera Você apaixonou pelo que eu Eita Curei Tá, fiz dois bagulhos já Pra cá que eu Ofa Pra cá que eu A saída é pra cá, né Tá, eu quero Cara, não mudou nada, porra Vai ficar até que horas? Não sei, Chad Vamos Caralho, que susto Porra Vamos ver até onde a gente vai, hein Saber que vai lançar Persona 5 pra PC? Com certeza Protopira Apaixonou um cheirinho de laranja Do Kel O cara é sedutor, né, mano Se bem que eu acho que eu não vou Até muito tarde, não Porque eu tenho academia amanhã, Chad Senão eu não acordo Oh, maga Barata Barata na cozinha do meu avô Vou lá cobrar ela Meus queridos Sou os chefes Eu acho que as minhas costas Não conseguem mais aguentar É nessas horas, infelizmente Que eu anuncio a minha aposentadoria Mas espera, chefe Sem você Quem vai nos guiar em nossa tarefa De assar o bolo mais magnífico do evento? Sou os chefes Agora é hora de um de vocês Dar um passo à frente Um bolo deve ser assado hoje Nossas próprias vidas estão em linha Oh, sim Eu te entendo, chefe Como mais capaz de todos nós Eu vou me voluntariar A liderar essa tarefa Eu não vou falhar com vocês Eu prometo Eu que vou ter que fazer, né Eu que vou ter que fazer, né Ei, vocês aí Vocês quatro são Sou os chefes agora Me encontrem na cozinha Ai, velho Eu sou um filho da puta mesmo, né Vendo Esse quarto aqui Hum Morangos doces Comeriam morando Essa Mari filha de uma puta Beleza Hum Tem mais alguma coisa pra cá Pérolas Isso Por que isso aqui tá amaldiçoado? Esvazia a mente Harmonize-se com o universo Retorna ao estado natural Se torne tofu Caralho E o bolo que dá brisa? Cheiro de lixo Hum, que delícia A Mari pagou o ingresso? Provavelmente ela matou um boneco lá também Igual a gente Pacote de geleia Esse lugar amaldiçoado aqui Parece um trabalho Ah tá, a obra vai quebrar o bagulho As entranhas da baleia Dentro de uma moldura? Esse tá cinza porque eu perdi, chat? O que que quer dizer isso? Preso numa gaiola rosa É aqui Eu não sei trocar Ah, porra Como é que pega? Alô? Alô? Ah, foi J Eu peguei e não era Ah Ué, tem Ah, dá pra Ah Pera Como eu vejo isso? Eu nem lembro o que eu apertei Caralho, mas as letras erradas que eu pego Ficam aqui em cima Aqui E dá pra perder nesse jogo? Ih, caralho Ô, louco Mas O que que muda O jogo em si? Se eu perder a forca O que que eu perco da história? Por que demoraram tanto? Você perdeu uma parte da lore? Nossa Vocês vão focar aqui Não vão? Eu não posso sair dessa sala Até eu assar o meu melhor bolo De toda existência Não, deixa comigo Eu sou bom nisso Pelo menos eu mato uma barata Ah, fui encontrada Por favor, não conte pra ninguém Que eu estou aqui É que eu gosto de lanchar na dispensa Assim Todo mundo faz isso Ah, abri o olho Manteiga Pera Pera, como é que eu escolho Dois ingredientes? Dois ingredientes principais O que é que eu escolho? Não tem nada disso? Não tem nada disso Que você está falando aqui O chefe está chapado Vou fazer a minha receita Oh, fuck Olha a cor do ba... Sal e o queijo Mano, meu Deus O Heiro sabe cozinhar Deixa com ele Deixa com ele Sal e o queijo Mano, sal e o queijo Adubo Farinha Açúcar Mano Mano Caralho Eu fiz um bagulho Tenebroso ali Puta que pariu E fiz de novo Salsicha E corte em pedaços Orango Cara Eu estou fazendo Uma quimera aqui Magnífico Agora misture tudo E coloque no micro-ondas É bem fácil Mano, bolo no micro-ondas Bolo no micro-ondas Meu Deus Eu acho que eu Descaralhei tudo Mano, os outros Estavam errados mesmo? Nossa Nossa Olha a aparência Do bagulho, cara Mano, eu achei Que eu tinha mandado Tudo feito? Belo trabalho Tenho o que dizer Vamos provar Mano, eu usei uns ingredientes Normal, cara O que aconteceu? Eu matei o che... Eu acho que eu soube Ué, mano, mudou a receita, velho Que porra tá acontecendo 350 graus, mano Mano, 350 graus, velho Ok Ok Mano, sabe a pior parte É que eu acertei o ingrediente E errei a ordem, velho Puta que pariu, velho Eu misturei a manteiga com o ovo, velho Muito burro, porra Mano, inclusive eu ganhei a conquista Que eu matei o chefe, tá Mano, eu acertei tudo, velho Eu só errei a ordem Que revoltante, mano Caralho, que absurdo, velho Isso aqui pariu, velho Tanto vídeo de comida Não, então, pois é Mano, mas 350 graus tá suspeito, hein, velho Mano, não acredito que ele morreu Só porque eu não botei os negócios na hora Ai, é o bolo Parece muito bom É assim que se asa um bolo Hum, sim, vai ser isso Finalmente, um bolo que o nosso último chefe de cozinha ficaria orgulhoso Que é a sua memória viva para sempre Vocês podem ir agora, serviçais Sejam livres Descansem em paz, velho Descansem em paz Pô, o que que era Verdade? O que que era aquilo brilhando, mano? Pô, tá brilhando ali, ó Oh, maga Isso é o que? Uma arma? Oh, boy Aí sim, hein Vai dar pra mudar mais alguma coisa? Mais alguma arma? Não, agora só fica com esse caralho dessa faca Puxa, eu tenho umas ar... Meu Deus, eu tô jogando o jogo no modo difícil, velho Eu tô jogando o jogo no modo difícil, velho Isso aqui, pariu, velho Tô jogando tudo cagado, os negócios Não ganhou habilidade? Que habilidade? Habilidade boleiro? Não ganhou... Oh, my God Mano, isso é irmão Sir Máximo Segundo, cara Porra, velho Cara, que filho da puta, velho Morre É o pai do outro... Não, é o filho do outro Nossa Cacetei Nossa Vai jogar não, vai jogar não Vai jogar não Vou amassar Ah, é de jogo Tem vida, tá? Tem vida, bichinho Não Não, não posso deixar a morte do meu pai ser em vão Nossa Cacetei Caralho O espírito do pai, velho Aí fudeu Ai Doeu muito Nossa Ah, tá sim Rala, maluco Pai Me perdoe Desculpa Eu falhei com você Cara, esse jogo Esse jogo é um enigma, mano Que jogo bizarro do caralho Usa o bolo Dá o bolo pra ele Puta Nem lembrava que eu tinha feito o bolo Mas morro É aqui pra baixo Era pra... Susto Porra Passou? Vai lá, Lily. Boa noite. Ah, mano. Eu não sei o que fazer, velho. Nada diminui a quantidade de gente nessa caceta dessa pôr. Tá com a bomba lá. Isso. Vamos lá. Olha, é o namorado espacial? É igualzinho, mano. Pote de geleia. Acho que quando a festa começar, a multidão some. Precisa dar a Mari, mas a Mari não tá afim. Suco de frutas. Não é pra criança. O que é essa cama brilhando aí? Pô, com certeza, pô. Aí estourei. Nem precisou da Mari. Mas queria salvar mesmo assim. Você achou um Dakimakura? Mano, caralho. Nem fudendo. Como eu uso isso? Usa como arma? Como é que eu uso isso? Mano, eu quero botar isso. Mano, eu quero botar isso. Mano. Que da hora. Ah, que foda, porra. Vou usar Dakimakura como arma. Ah, ah. Caralho, grande diálogo. Ah, o que você tá fazendo aqui? Qual é, Brotopedas? Vocês não são permitidos aposentos da Sweetheart. Você conhece as regras? Ah, espera um pouco. Talvez você possa me ajudar. A Sweetheart mandou tirar essa estátua do carto dela antes que a mesma retorne. Mas eu não consigo mexer essa estátua. Se ao menos essa coisa fosse esmagada por pedacinhos do nada... Ora, senhorita. Para mim, parece que o que você precisa é de um pouco de destruição. E acontece que a Albrey aqui é um especialista nisso. Albrey? Bom, esse é um nome bem estranho para uma Brotopeira. Mas, de qualquer forma, a Sweetheart está começando a ficar sem nomes para dar. Espera, Kel. Essa não é a estátua do Capitão Spaceboy? Ah, falei, porra. Eu me sinto meio mal destruindo ele. Não é como se ele fosse descobrir. Capitão Spaceboy e a Sweetheart é algo do passado. Viva e deixe viver. É o que eu sempre digo. Você não diz isso. Mas tudo bem. Acho que posso tentar. Tá, vambora. Boa noite, Sweetme. Ok, lá vou eu. Dessa vez, não falharei. Ah, porra. Minha nossa. Você conseguiu. Bem, hora de limpar essa bagunça. Boa noite, Ash. Dorme bem. Tem para vender um Dakimakura da Sweetheart? Da hora. Ufa, vocês salvaram a minha vida. Eu devia saber que o melhor a se fazer era deixar essa tarefa para os especialistas. Oh, fuck. Ah, tá. Ora, ora. Bom, isso é uma surpresa. Acabou que eu só precisava levantar isso de baixo. Porra. Uma pérola. Uma pérola. Poesia. Não queria ler, não. Pronto. Tá. Essa foi uma tarefa ou não? Nossa, o Space Boy todo cagado. Pule de chá. Piro aprendeu a hora do chá? Ô, cacete. Isso é bom. Mano, o Hiro tem umas skills muito OP, velho. Que isso? Aí, chat. Peguei o nível que vocês falaram no começo da live. Mas era pra eu estar aquele nível aquela hora? Ou agora ainda está de... Por que essa brotopeira aqui dentro? What the fuck? Cara, inacreditável. Ai, velho. Aí, isso. Nice. Ele é perfeito. Ele é muito forte, velho. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Não. Sir Maximus III. Parem, impostores. Eu sei que vocês são e vocês não são brotopeiras. Devem estar se perguntando como eu sei. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais. Vocês podem ter derrotado meu pai e meu avô. Mas isso apenas me abasteceu de ódio e sede por mim. Ah, velho. Caralho, cara. Vai tomar. Let's go. Let's go. Ah, eu dei pouco dano agora, hein, velho. Ah, é porque ele está triste. Que merda. Rezar pro... Ai, ai. Eu precisava que o Kel deixasse ele, sei lá, ou nervoso ou feliz. Senão ele vai demorar pra porra pra morrer. Tá. Só vai deixar ele puto, mano. Eita. Beleza. Agora eu curo... Ah, não vou curar ainda não, mano. Vou curar ainda não. Fazer vale a pena. Nossa. Sir Maximus, flexiona e fica fortão. Não vou curar ninguém ainda, mano. Uh. Não. Eu não posso deixar as mortes do meu pai e do pai dele serem vão. Não. Pensar. Isso aqui é bom Pensando Eu precisava do suco Nice, foi bom Não foi bom Boa noite, boa noite Imele É o final boss? Mano, isso é um mini boss É um mini, essa porra Beleza A defesa aumentada de novo Deve ter deixado ele irritado É um mini boss com 4k de vida Mano, muito filho da puta esse bico, cara Ih, ele chamou o stand, fodeu Ai, doeu Ai, doeu Nossa Vou dormir porque tem aula amanhã Boa noite, Nagito Vai lá, mano Dorme bem Ai, ficou triste de novo, cara Mano, acho que eu vou só bater Ai, foda-se Pai, avô Me desculpem Nice Quer dizer Nice daquelas Ah, nice Ah, meu time inteiro tá level 15 agora Eu vou ter onde curar Vai, capivara Ei, sou só eu? Ou parece que tudo ficou mais quieto de repente? Ih, saíram de lá, saíram de lá, saíram de lá Saíram de lá Mano, o jogo... Ai Nossa O jogo não vai ser filha da puta de me botar numa batalha depois de outra batalha, né? Né? Já jogou Halo alguma vez? Mano, joguei o Halo 3 no Xbox 360 Eu jogava online Caroleço Isso Cara, que porra é essa? Ah, mano, tá cheio de labirinto ali dos lados, velho Olha que bosta Uhul, finalmente saímos do castelo Pergunto sobre o que é esse grande evento que todos estão se preparando Estranho Não estou vendo nenhuma brotopeira da entrada por aqui Onde será que elas foram? Deve ter... Deve ter uma saída secreta em algum lugar Vamos fuçar em tudo que pareça suspeito Piquenique da Mari vai ficar devendo, né? Isso Toma chá Ela vai casar com quem? Então, fica aí o mistério, né? Pera, eu não recuperei Tomando chá Aí é foda Ah, recuperei sim Mano? Caralho! O que foi isso? O que foi isso? Mano, que susto, velho Porra Não dá pra passar aqui Oi, Bibi Ah, Albre Preocupado com o Kel? Mano, milagres acontecem, cara Ufa Circulando Cara, bicho chato Caralho, velho Só queria salvar o meu joguinho Só queria salvar o meu joguinho Mano, não vai deixar o seu... Oh, que bicho filho da... Ah, lalala Volta pra cozinha Ah, mó rolê, mano Ué, mas por que pro Kel? O que que o Kel vai fazer daqui? Nem tem botão pra apertar O que que ele tava tendo? Uou! Oh! Oh! Joxis! Obrigado pelo seu Prime, mano! Tamo junto! Seja bem-vindo aí Sim, estourei aqui, porra Agora vai Waffle Beleza? Ah, não vai deixar... Não... Deixa eu passar aqui Porque pariu, viu mano? Ah, eu quebrei umas e não adiantou de porra nenhuma Mas agora eu posso mirar Pelo menos E isso aqui? Ih, caralho! Oh my God! That's it! Sejam bem-vindo Tchau! Sai! Tchau! Tchau!